Já sei, da notícia que rejei prazer Os seus olhos só falam de ser O melhor que eu reconhecer Guardei, até onde eu vou me guardar O cigarro deixar no meu quarto É marca de pumas, confessa a verdade Não quero ficar, amigo Como eu jamais encontrarás Sua deseja que viva sem paz Com aquela que marcha o meu nome Vingança, minha amiga não quero vingança O que recebe o tempo de frio Apenas não há como é que vieram 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 Apenas não há como é UL seja